Olá irmãos, sejam bem-vindos ao Diálogo com Bandeiros e o tema de hoje é faça seu dia valer a pena, tá? Viva o presente, o principal de tudo é viver o presente, o ansioso ele vive pensando no futuro, o rancoroso ele vive com o passado, ele fica a vida toda remoendo o passado, isso consome, né? Aproveita aqui, agora, aproveita esse instante, aproveita essa respiração, aproveita esse sentimento, esse olhar, esse vídeo ao seu redor, essa energia, tudo passa. Faça seu dia valer a pena, como eu falei no início do vídeo, não perca tempo com bobagens, com melindres, com maldades, com preocupações, pois isso só nos adoece, só nos enfraquece, só nos traz problemas, só nos traz doenças mentais, espirituais e físicas, tá? Então, viva o presente, não fique ansioso que nem saber o futuro e nem rancoroso com o seu passado, aproveite aqui, agora, esse momento, aproveite cada respiração, lembra, nada se repete, faça o seu dia valer a pena, mas faça valer a pena de verdade, tá? Seja grato por tudo e viva o hoje, viva o presente, tá bom? Tenha todos uma ótima semana e, se ainda não deixou o like, deixa o like, curte, compartilha, faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Saravá fraterno!